Prepare-se, o grande momento chegou. A partir de agora, você vai estremecer. O fenômeno continua. Agora, volume máximo. As batidas do seu coração vão acelerar. O melhor do Breger! Roberto Rocha, a sofrência do Breger. O baiano apaixonado, falando de amor. E um grande amor não se esquece assim. É pra beber e chorar. Esse é meu telefone. Você pode levar. Pra quando sentir sozinha. Você pode ligar. Eu não quero tristeza. Pra ficar do seu lado. Ouça a minha voz. Apesar que entre nós, sinto a felicidade. E com meu carinho, nem preciso falar. Você já me conhece. Basta ver no olhar. Mas você já me disse. E não vai me esquecer. Se liga o meu telefone. Você chama meu nome. E diz eu amo você. Roberto Rocha, a sofrência do Brega. Oh, baiano apaixonado. E com meu carinho, nem preciso falar. Você já me conhece. Você já me conhece. Basta ver no olhar. Mas você já me disse. Que não vai me esquecer. Se liga o meu telefone. Você chama meu nome. E diz eu amo você. Você é assim. Eu também sou. Toma conta de mim. Meu amor. Você é assim. Eu também sou. Toma conta de mim. Meu amor. Prepare-se. O grande momento chegou. A partir de agora, você vai estremecer. O fenômeno continua. Agora, volume máximo. As batidas do seu coração vão acelerar. O melhor do Brega. 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 Brega.